A CIDADE NO BRASIL Mas são milhares contra mim Eu já não sei o que pensar Com guerreiros sem espadas Desafiando mil fuzis Mas são milhares contra mim A dor em tal venhal pra trás É certo que eu não sou daqui A melhor fazer um pé Alimentando alguns foguinhos Mas são milhares contra mim E é certo que eu não sou daqui Vou percorrendo a margem seca Seguindo os galhos que apontam pro sul Sentindo os ventos que nasceram no sul Vou percorrendo a margem seca Seguindo os galhos que apontam pro sul Sentindo os ventos que nasceram no sul No pulso apenas três lembranças E as pedras ficam para trás Vou percorrendo a velha estrada Que nunca mais quero trilhar 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 Que nunca mais quero trilhar